Rodada NBA, estuazeiros! Começando o primeiro rodado NBA da temporada 2020-2021, você vai encontrar eu e a Gabriela se divididinho porque não é desse jeito que a gente queria estar, a gente queria estar juntinho pra fazer aquele rodado NBA raiz e esse rodado NBA é tão raiz que não tem a Carolina e pode durar 40 minutos e quem vai se ferrar na edição é a Carolina e nós vamos falar de dois jogos maravilhosos que aconteceram outros porque a gente tá empolgado porque teve NBA e a NBA voltou e a gente teve um jogo bom, a gente teve Kevin Durant, a gente teve Kyrie Irving, a gente teve Seth and Kyrie, a gente teve LeBron James, a gente teve Anthony, a gente teve Kyrie Irving, a gente teve Paul George e é com você Gabriela, tudo bem? Saudades Bruno, saudades vocês fazeram, o NBA voltou graças a Deus, eu já não sabia mais o que fazer, foram meses que pareceram anos e a gente agora tá aqui pra falar o que? De dois jogos e esse vídeo vai durar 40 minutos porque a gente tá com saudades, paciência. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente, já deixe seu like, aquele like de agradecimento, aquela coisa gostosa, maravilhosa que vocês sempre fazem com a gente, deixe já seu comentário porque a gente já vai tocar em assunto delicado já hoje. Hoje já vai ser o dia que as pessoas vão ficar full putaças com as nossas coisas, as nossas coisas que a gente tem que falar e tá tudo bem. E se tem uma coisa que o Chua vem aqui, Gabriela, a gente vem dizer o que? A verdade. E a verdade às vezes dói. Dói. Principalmente pra você, torcedor do Golden State. Já vamos começar com... Já puxou? Vai. Já puxou? Quer falar de tragédia? Fala. Golden State Warriors e Brooklyn Net, a gente achando que ia ser o que? O jogo? Não, mentira, ninguém tinha pretensão que fosse um jogo muito foda. Você tinha, Bruno? Ah, Gabriela, pelo amor de Deus, quando tem Stephen Curry é clássico. Tem que ter um time também, né? Que sustenta ali. Sim. Mas tudo bem. Mas calma, gente. Daqui a pouco o Golden State volta. Eles estão reformulando a franquia. Vai demorar um pouquinho. 125 a 99 com o Kyrie Irving jogando muito. Não vou me iludir. Eu não vou me iludir. 26 pontos, mas eu quero falar o que? Da estreia do menino Kevin. Kevin Durant voltou! 22 pontos em 25 minutos. Ele estava fora desde a final do jogo 5 de 2019. Ele estourou o tendão de Aquiles e para quem joga, para quem já sofreu essa lesão, sabe que é uma lesão super chata. E tem que recuperar bem mesmo, porque já acontece de voltar e estourar de novo. Então, bom que o menino descansou bem. E aí ele voltou o quê? Jogando o melhor basquete da vida. MVP do meu coração, MVP dessa temporada. Porque agora as nossas expectativas estão como? Altíssimas, Bruno. Porque o Brooklyn, ano passado, chegou ainda nos playoffs. Fez ali uma campanha decente, digna, podemos dizer. Foi legal. Então, agora nesse ano a gente tem o quê? Expectativas altíssimas. Tipo, finais de conferência, título. É tipo isso. Estreia de Steve Nash. Porque eu confio em Steve Nash. Então eu acho ainda que esse Brooklyn vai dar bom. Vai dar bom nessa temporada. O que você acha, Bruno? Eu vou beber aqui um copinho. Vou beber um copinho de água. Eu quero comentar, Gabriela, sobre algumas coisas primeiro. A primeira, vamos falar sobre o Go Day State Warriors. O Torcedor do Go Day State Warriors está tão puto como o Guilherme Giovanoni está no Membros. E se você não sabe do que a gente está falando, está perdendo a melhor cena da história. Basta você ser nosso membro. Aqui embaixo. Aqui embaixo vai ter um cliquezinho aqui, ó. Seja membro. Clica aqui. Tem um videozinho maravilhoso de gente explicando por que você tem que ser membro. Se você não consegue ser membro, tudo bem. Não tem problema. Os vídeos continuarão saindo aqui normal. Mas lá tem um conteúdo extra que é... Mano, esse vídeo do Guilherme vale cada centavo. Já disse, tem membro lá que escreveu. Cada centavo que eu gastei, valeu só para assistir esse vídeo de Guilherme Pistola. Obrigado. Já valeu. Mas assim, quais são as minhas considerações? Nós temos um time do Go Day State. Temos o Kelly Ubrin. Temos o PIC 2, que é o Aydman, que começou a jogar agora. Temos um time sem Draymond Green. Temos um time sem Klay Thompson. Um time novo do Go Day State. Então eu acho que é um time que tem potencial. Se você espera ver um Go Day State destruindo aí, pelo menos até janeiro, você não vai ver isso. Você vai ver um Go Day State em construção. Espero que para melhor. Talvez nem seja para essa temporada. Talvez seja para a temporada que vem. Mas é um time bom. Enquanto há Stephen Curry e Draymond Green no mesmo time, que são dois All-Stars. Existe uma probabilidade aí desse time destruir. Não vou mentir. E tem um puta pivôzão, que é um moleque que acabou de chegar. E convenhamos, Gabriela, você acaba de ser selecionado para um dos maiores times atuais da NBA, com um dos melhores elencos. Seu primeiro jogo como profissional é você marcar quem? Quer vendura? É, gente. Mas assim, é bom porque quando você cai num time onde você tem espaço, principalmente se você é novo, isso é maravilhoso. Então o moleque vai aprender muito. Isso é fato. Não pode criar muita expectativa nesse time. E eu acho que a questão é, as pessoas se acostumaram mal, porque vocês estão acostumados a ganhar loucamente, mas agora não mais porque o Brooklyn Nets chegou e falou não, não, não. É a verdade, né? Vamos viver a verdade. Vamos viver a verdade do basquete agora. Mas a verdade do basquete é, tudo depende se os jogadores não vão se lesionar, né? É muito jogo. Então assim, gente, primeiro jogo. Primeiro jogo. Mas eu não tô nem aí. Vou criar uma expectativa de tamanho do quê? De um elefante. Eu acho que o Brooklyn Nets, sim, é um grande favorito. Depois que esse time do Golden State aí foi desmontado, né? Depois que o Kevin Durant saiu, o time do Golden State não é mais aquele favorito. Então existe um time extremamente forte. Tem o time do Lakers, que é um time bom, a gente já vai citar. Mas nós temos hoje outros times que podem tomar o lugar aí do Lakers com muito mais facilidade do que era com aquele time do Golden State. A gente tem aí o Brooklyn Nets, que é um time favorito demais pra ganhar a Conferência Leste. Quando você tem Kevin Durant no seu time, você já é favorito. Eu confio em Durant e em Steven Nets. Em Kari, não muito. Mas aí na probabilidade de dois pra um, eu ainda acho que ele vai conseguir. O Kari Irving é aquele enigma, né? Ele vai ter que... Ele tem que se posicionar conforme é o basquete dele. Ele precisa entender isso. Se tem uma pessoa que nós respeitamos aí na última... Na bolha, principalmente, foi um cara chamado Carmelo Anthony. Por quê? Porque ele entendeu quem ele é. Ele entendeu qual é a função dele, o que ele tem que fazer. Ele foi lá e fez a função dele e foi lindo demais. Ajudou muito o Portland. E ele precisa entender quem ele é e que o cara, o homem do jogo, é o Kevin Durant. Vai ter suas noites, que nem teve ontem. Ele deitou, meteu umas bolas maravilhosas. Mas o nome do time, o franchise player, é o Kevin Durant. Lidem. Lidem com isso. E aí, vamos falar agora aqui sobre o Marjorie Lay? Quem é o Marjorie Lay, galera? É o Kawa. E aí, eu já vou absurdo isso, né? Parece que a gente voltou a temporada passada. Lakers e Clippers. E eu até postei no meu Instagram, Gabriela. E falando isso, as pessoas sigam os nossos Instagram, sigam o meu, o da Gabriela, o da Carolina. A Carolina que vai ver esse vídeo de 50 minutos, vai ficar feliz demais com a gente. O do Guilherme. E principalmente o do canal Chua, porque nós estamos soltando memes lá. Então você tem que acompanhar. E o que acontece? Nós falamos muito que o Clippers seria campeão. E o Clippers ontem, ele participou no seu ginásio da cerimônia de entrega do anel. Ou seja, se isso não é ser campeão, eu não sei o que é. Já é campeão. Já é campeão. Por osmose. É o meu ginásio e eu sou campeão. Um chozeiro fala assim, mano, você imagina o trampo de ter que tirar as bandeirinhas de campeão do Lakers toda vez que o Clippers entra pra jogar. Mano, deve ser um esquema pesado. Eles devem ter alguma coisa que eles põem na frente, né? Não é possível. Não é possível que os caras tiram as bandeirinhas. Mas não tem nada pra colocar na frente, Gabriela. Vai colocar o que na frente? Eles devem virar e devem ter. Aqui vai ter um título. Onde era do Lakers. Não, tem que tirar. Tem do Clippers. Aqui ainda um dia vai ter um título. Ou troca de ginásio, né? Vai ter que trocar de ginásio. Porque é muita humilhação, né? Coitado. O que aconteceu ontem. É muito legal, né? São dois jogos importantes, dois times que podem aí estar brigando talvez até em final de conferência. Nós tivemos Clippers e Lakers, onde sempre na primeira partida da temporada tem a entrega do anel, da cerimônia. Então eles entregam o anel pros jogadores. E foi muito legal que, infelizmente, na situação que vivemos não pode ter público. E aí eles prepararam de um jeito especial pros jogadores, né? Então eles, jogadores pra comissão, todo mundo que ia receber o anel. E tinha ali um videozinho dos familiares falando. E o que eu achei mais legal foi ali na parte do verdadeiro Antetocum, que não é o Giannis. Quando foi o vídeo dele, tava lá os irmãos falando. O Giannis tava lá falando. Eu achei massa demais. Mas, Bruno, você tem irmão, você não faria igual? Porra, lógico que eu faria. Então, é óbvio. Eu fico feliz da atitude dele de ir lá e falar, pô, que da hora, meu irmão. Porque, convenhamos, quem é o melhor da família? É o Giannis. A gente não tem que nem discutir sobre isso. Mas quem tem o anel? Olha, com ironia. O basquete é muito irônico, né? Nesse rolê, né? E aí aquele puta anelzão, aquela lapa de anel maravilhoso. Você viu que virava? A caixinha virava, o anel ficava rodando? Se você não viu, entra no Instagram de qualquer atleta do Lebron. Qualquer Instagram deles, eles mostram o videozinho. Caruso tem um anel de campeão. Vamos deixar isso entrar na nossa cabeça. Quarto anel do King, merecidíssimo. Os filhos dele lá gravaram um vídeo pra ele também. E aí ia ser da hora se daqui a pouco a gente vê o Lebron, o James e o Brown jogando junto. Quem sabe? Quem sabe a gente não vê essa coisa maravilhosa acontecendo. A Gabriela não gosta, eu acho maravilhoso. E vivemos assim. Eu não gosto. Eu acho que... Eu não sei se isso vai acontecer. Mas vamos para o que importa. Vamos falar do jogo. O que nós encontramos neste confronto? Os dois elencos, eles rechearam ali, né, os seus times com novos atletas, novos componentes importantes. Nós tivemos aí do lado do Clippers, um novo técnico, que é o Tyron Lu, um excelente técnico. Mandaram o Benzão, mandar o Doc Rivers embora e colocar o Tyron Lu. Se quer vencer, bota o Tyron Lu. Ó, tá de parabéns. Parabéns, Clippers. Se tem um técnico que vai levar vocês pra vitória, é o Tyron Lu. Eu só tô lembrando da cara do DPC. O DPC, coitada com aquela cara de fumbá. O cara que pega o papelzinho assim, aí ele fala assim, beleza. O Doc Rivers não tá mais com a gente, a gente quer ser campeão. Aqui, ó. Tyron Lu. E aí o restante fala assim, malandro, que ideia, hein? Agora é campeão. Ele é campeão, foi campeão, é campeão. Você tá ligado, né? Que eles vão usar isso contra a gente, né? Eles vão ser campeão e a gente vai ter que escutar. Nem liga, Tyron Lu não foi campeão, mas... Vindo ao nosso mundo. Nós temos também Serjão Ibaka, que chegou pro Clippers. Uma excelente, agora sem brincadeira, é uma excelente contratação, um puta jogador. E nós temos do lado do Lakers aí uma troquinha, né? Que saiu do Clippers e foi pro Lakers, o Montreal Israel. E aí um cara também pesado, que eles contratam... Dois, né? O Mark Gasol. E pegaram o Schroeder, que eu tenho um amor por este jogador, que eu gosto muito. Eu acho ele um puta sexto homem. Esse maluco, ele entra e ele resolve a parada. Então ele foi pro time certo. Então assim, o Lakers ficou muito mais forte do que tava no ano passado. E vai ser embaçado. E começou a disputa. Temos um Lakers que está mais desgastado. Se a gente parar pra pensar, acabou em outubro. Então assim, eles tiveram dois meses aí em pré-temporada, descanso e tudo mais. Inclusive o técnico do Lakers já disse algumas vezes que é provável que ele comece a poupar mais o LeBron. Principalmente por conta desse desgaste de calendário. O Clippers chegou, deitou, abriu uma puta vantagem no primeiro quarto. O Lakers mostrou que é um grande time. Foi lá e deixou tudo igual no final do primeiro tempo. No terceiro quarto, deu aquele pau a pau. E quando chegou no finalzinho do jogo, o Clippers abriu no último quarto, abriu 17 pontos de vantagem. E o Clippers ganhou. Por que aconteceu com o Clippers? O Clippers era aquele time que na temporada regular a gente apostava muito neles. Por conta da sua competência e da sua frieza de jogo. Mas quando chegou nos playoffs, parecia que eles estavam se achando muito e que eles já eram campeões da NBA. Eu fiquei revoltada com o Paul George. Porque o Paul George, pra mim, largou mão mesmo. Jogou mauzão. E assim, não tava... E aí depois daquela entrevista que ele deu, que ele não curtia o Doc Weaver, começou a falar umas coisas. Aquilo pra mim ficou estranho. Ficou uma coisa muito sem noção. Óbvio que a gente não pode falar que foi de propósito. Porque eu acho que na hora que o jogador, todo mundo sabe, né? Quem joga, na hora você quer ganhar, né? Não importa o que for, né? Então pra mim é assim, que nem ele. Foi cestinha do jogo. 33 pontos. Acabou de assinar um contrato absurdo. De quatro anos, 190 milhões. Mas assim, eu ainda, sabe? Tipo, eu não me iludo com ele. Pra mim é assim, vamos ver. Sabe? Vamos ver. Vamos ver. E aí ele é um puta de um jogador. Joga muito. Joga muito. Eu gosto muito dele e eu concordo contigo. A gente tem o Kawhi, que é um excelente jogador. Fez 26 pontos ontem. Do lado do Lakers, a gente teve o Lebron, que tem 22 pontos. Ele saiu machucado, ele machucou o tornozelo. Mas já disseram que ele vai jogar no Natal, então podem ficar tranquilos. O Anthony Davis com 18 pontos. E aí são os comentários. O Montreal fez 17 pontos e 10 rebotes. O Mark Gasol não fez nenhum ponto. Fez um rebote e uma assistência, mas tá em fase de adaptação. O Schroeder com 14 pontos e 12 rebotes. E o Sergiano Ibaka com 15 pontos e 6 rebotes. O que a gente pode tirar de conclusão disso? Que o Clippers veio preparado, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque é o primeiro jogo da temporada. Os times ainda estão se formando, tem componentes novos. Eles vão se encaixar ainda ali na rotação, no esquema de jogo. Então tem muita coisa pra acontecer, mas o Clippers deu a largada na frente. Mas a gente sabe que quando você tem Lebron James, quando você entra nos playoffs, é ou... Não, calma. A gente vai falar mais tarde nos playoffs sobre isso. Fica aquela aula de sempre. Não se iludir logo com a primeira partida. Mas é legal você ver o seu time ali preparado. E os dois estavam preparados ontem com as suas peculiaridades, Gabriela. É. E eu só quero ver Menino Dom te estrear. É isso que eu quero ver. É hoje, né? É hoje? Vamos! Nós temos os jogos de Natal. Que, por favor, se você conseguir assistir a todos, porque são jogos excelentes. E a gente solta um vídeo no dia 26 já pra vocês. Logo de manhã vai estar aí. Então... Então vai ser time completo. Vai ser Gabriel, vai ser Guilherme, vai ser Carolina. Isso aí vai ser todo mundo pra falar dos jogos. Então fique tranquilo que nós vamos falar sobre todos os jogos do Natal. Assista, siga as nossas redes sociais. Seja um membro maravilhoso aqui com a gente. Este foi o primeiro rodado da NBA da temporada 2020 e 2021. Estou muito feliz de retornar. Ainda mais nesse modo raiz, que é eu e Gabriela. Nossa senhora, Bruno. Onde você tá? Onde você tá pra você? Onde eu tô pra você? Você sabe que quando a gente grava ele tá ao contrário, né? Mas vamos fazer e se der certo vai ser muito da hora. E se der errado vai ser muito engraçado. Então vai ser uma coisa assim, ó. É. É isso, saudades. 50 minutos de vídeo pra dois jogos. Começamos bem rodada. Carol já vai xingar, gente. 11 horas da manhã. Tamo junto. A gente veio aqui pra isso. Eu estou representando o Chua no Fantasy do Bandeja. E eu montei um timaço. Coloquei Carierba e coloquei... James Harden, por favor, né? James Harden. Quando você sai desse Houston, você joga direito. Não fica me... Eu apostei em você, hein, James Harden. Não fica me zoando. Ou joga de uma vez, ou... Você vai ficar... Eu tô ficando irritado com o James Harden. Ele tá fazendo picuinha, Gabriela. Não se faz picuinha. Eu tô achando engraçadíssimo essa história. Porque o Houston tá tipo... Você quer sair? E aí o Houston tá tipo dando all-in em todos os times. Tipo... Ah, você quer ir pro Fladélfia? Ben Simons. Aí o Fladélfia fala... Quê? Ah, você quer ir pro Fladélfia? Ah, Fladélfia... Claro! Tá certíssimo o Houston. Quer ser trocado? Vamos ver quem que me dá mais aí. Quem que quer o... Quem que quer o Harden hoje em dia? Assim... Com... Não, não como jogador. Todo mundo quer ele como jogador. Mas tipo, você estruturado. E aí, do nada, o James Harden quer mudar de time. Deixa ele sair logo. Ele sai ou ele fica. A gente precisa do nosso fantasy. Fantasy. É mais importante do que ele vai decidir pra vida dele. É muito mais importante. Então, decida logo o que você vai fazer da sua vida, James Harden. Só me ajuda a te ajudar. Ah, gente. Um beijo. Muito obrigada a todos pela paciência. E a gente... Essa temporada vai ser muito louca. A gente vai ter muito conteúdo da hora. A gente já programou um monte de coisa. Se fosse você, eu viraria um membro. Assim, só um pouquinho. Só pra você ter uma noção, assim, dos bastidores. Beleza? É nóis. Mas aqui vai ter conteúdo pra... Eu falei palavrão. Chegamos. Quando eu começo a falar palavrão, é o quê? Você falou um e falou outro logo em sequência. Sem querer que você nem percebeu. Eu não falei? Ah, só nem percebi. Já tá dentro de mim. Não sei mais. Não valeu? Não prestei atenção. Não valeu. É isso. Um beijo. Até sábado, Bruno. É nóis. É nóis. Beijo. Tchau.